É longa, é muito longa a luta dos mineiros e do seu sindicato pelo alargamento do regime de reforma antecipada dos mineiros do fundo da mina aos trabalhadores das lavarias de minério. É igualmente justo o seu alargamento aos trabalhadores das pedreiras da extração e transformação da pedra. Tem décadas, aliás, esta proposta do PCP. O alargamento do regime antecipado dos mineiros do fundo da mina aos trabalhadores das lavarias de minérias, custou a greve e custou dias de salário. Custou até a repressão e o assédio das multinacionais que exploram e lucram com os recursos naturais do país. Custou tudo isto, mas a votação de ontem provou que valeu e vale sempre a pena lutar. O PCP transformou em proposta a luta destes trabalhadores, o alargamento do regime de reforma antecipada dos mineiros do fundo da mina aos trabalhadores das lavarias de minério e aos trabalhadores das pedreiras. Este é o resultado de uma luta de décadas da vida e da saúde de muitos trabalhadores deste país. Estes trabalhadores têm uma esperança média de vida muito inferior à dos restantes trabalhadores. Pagam com a sua saúde e com a sua vida e das suas famílias anos e anos no fundo de uma mina e no fundo de uma pedreira. É por isso de alimentar justiça ao reconhecimento que aqui foi feito. O PCP orgulha-se de fazer parte dessa proposta e hoje aqui saúda todos os mineiros deste país, todos os trabalhadores das pedreiras que lutam pelo emprego com direitos, pela dignidade e pelo desenvolvimento e progresso nacional. O PCP orgulha-se de fazer parte dessa proposta.